Seguinte galera, eu tô escondido aqui porque no vídeo anterior eu invadi uma casa, aí a polícia tá atrás de mim, né? Aí vamos ficar aqui escondido, espero que eles não me acham. Então nós tem que pegar aquele cara, vocês vão pro lado e eu vou pro outro, vamos se espalhar pra nós achar ele. Então bora, bora, bora. Alguns momentos depois... Ei, onde você está? Cadê você? Ah não galera, deu ruim, ele tá aqui perto, espero que ele não me veja. Ele deve estar escondido por aqui. Ah, te achei, parado, parado. Ah não, vixe galera, ele me achou, corre, corre, corre. Ele tá vindo atrás, ele tá vindo atrás, vamos vazar daqui rapaziada, vamos procurar um lugar pra nós se esconder de novo. Vamos se esconder de novo rapaziada, e agora pra onde eu vou? Já sei galera, vou lá pra minha casa. Ele fugiu, ele fugiu, ei, volta aqui, volta aqui. Não foge não, não foge não, eu vou atrás de você. Eu tenho que pegar esse invasor. Vamos acelerar. Nossa, tem outra viatura aqui, vamos pra casa, vamos pra casa, vamos sair daqui, vamos sair. Aqui galera, aqui é um lugar seguro. Vamos fechar o portão. Agora vamos ficar aqui escondido, vamos ficar quietinho aqui. Ei, abre esse portão, eu sei que você tá aí dentro, eu sei que você tá aí dentro. Ah, não vai abrir não, eu vou pular esse muro. Agora deu ruim mesmo, ele vai pular o muro, e agora rapaziada, pra onde eu vou? Vixe, já sei, eu vou pelo telhado. Já subi o muro, agora vamos fugir, antes que ele me pegue. Entrei aqui dentro, mas cadê ele? Nossa, ele tá fugindo pelos telhados, ele tá fugindo pelos telhados. Nossa galera, ainda ele tá me perseguindo, e agora pra onde eu vou? Ah, já sei, vou ter que ficar lá no shopping. Vamos lá no shopping, vamos lá no shopping. Aqui galera, já cheguei aqui no shopping. Vamos se esconder atrás dessa saveira azul. Vamos ficar aqui escondido. Espero que eles não me acham dessa vez, porque eles são muito espertos. Mas vamos ficar aqui, e vamos ver no que vai dar. Alguns momentos depois... Cadê esse cara? Ele tava aqui em cima do telhado agorapu. Ah, ele tá lá no shopping. Vamos atrás. Ei, eu sei que você está aí, sai daí de qualquer lugar que você esteja. Não acredito, olha ele ali, vamos correr, vamos correr de novo. Vai ser difícil fugir dele. Não acredito, olha ele ali, vamos correr, 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 Amém.